Música A população compareceu e a criançada veio em peso assistir o tradicional desfile de 7 de setembro que simboliza a independência do Brasil e quem pensa que elas não entendem do desfile cívico se engana Porque foi a independência do Brasil, então eu acho muito bonito O desfile atraiu uma multidão e movimentou o comércio informal Várias autoridades do governo do estado prestigiaram o evento Um momento histórico e de encontro das forças de segurança com a população Nós apresentamos aqui parte dos nossos equipamentos O que é um atrativo muito forte para as crianças, a juventude, os pais que vêm para cá com as famílias É um momento duplo, tanto pela comemoração histórica da nossa independência A constituição do nosso país como a república independente E a comemoração atual, onde as pessoas vêm viver este dia Na verdade é uma manhã de festa em todo o Brasil Novos carros da polícia militar para reforço na segurança pública do estado Foram apresentados durante o desfile Cerca de 700 alunos do colégio militar participaram do evento Além de 267 alunos do colégio militar 2 de julho e 50 estudantes do colégio salustiano Trindade E também policiais militares e bombeiros Hoje é a festa da nossa pátria Marca a independência do nosso país E a gente como patriota, como servidor público militar, como cidadão A gente está alegre hoje e a forma de a gente demonstrar o nosso carinho Para o nosso Brasil amado é vir para cá, desfilar e mostrar aqui na avenida, nesse desfile A nossa gratidão pelo nosso país O governador Flávio Dino compareceu Fez um cortejo por toda a avenida Vitorino Freire na Areinha Onde aconteceu o evento Cumprimentou os veteranos de guerra do exército E assistiu aos desfiles Ao final conversou com populares Minha presença aqui representando o nosso estado E representando o poder civil Representando a sociedade É exatamente para prestar essa homenagem ao ontem Aqueles que fizeram a pátria ontem, hoje E aqueles que continuarão a fazer amanhã Portanto é um sentimento permanente É uma tradição muito importante para o país e para o estado Uma tradição passada de geração para geração Quando eu era criança o meu pai se costumava a me trazer E eu achava muito interessante Eu também resolvi trazer ela para ela ver E também conhecer Música 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 Música